Yes! Hoje é sexta-feira e sexta-feira esse programa fica muito movimentado. Esse programa tem música, esse programa tem Larissa, esse programa tem Dog Fitness, esse programa tem Agenda Cultural. Tem tudo nesse programa hoje, gente. Olha, meninas, por favor, comportem-se, porque hoje tem Luiz Henrique Otávio neste programa. É! Então espera, só um minutinho, porque o Mais Estilo só está começando. Então vamos começar esse programa, porque ele está pequeno. Hoje ele está pequeno para tanta gente, para tanta música, para tanta coisa. Estou recebendo aqui Luiz Henrique Otávio. Tudo bem, meninos? Tudo jóia. Boa tarde, Angélica. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos. Ó, Larissa está aí, gente. Ela está tão distante de mim. Mentira, é porque ele falou seu nome antes de eu falar, que eu já ia falar assim, Larissa, o que você está fazendo do outro lado do planeta aí, Larissa? Hoje, sabe o que eu fiz? Eu resolvi dar um tempinho para ela, entendeu? Para ela não ficar tão assim, é... Vai ficar perto de mim. Vou ficar perto dele hoje. Uma atenção para os convidados, entendeu? Bom para, não é verdade? Verdade, tem que dar uma atenção para mim, hein? Não tem que dar? Claro, os convidados. Vamos embora nós dois, porque eu estou achando que esse programa não é para nós dois não, né? Mas a atenção é para todos. Vai ter que separar aqui, né? Para todos, para todos. O que é que é isso? Olha, gente, olha onde Larissa foi parar, gente. Do outro lado, Larissa. Estou adorando, estou conhecendo o outro universo da sala. Está limpinho aí desse lado. Está ótimo. Eu não conhecia esse outro lado da sua sala, entendeu? Quer dizer, da nossa sala, da sala de quem está em casa. Isso mesmo, da sala de todos nós. Meninos, vamos falar um pouquinho... A sala é nossa? É. Então está bom. Olha, gente... Larissa, não sei o que é. Larissa, não... Ele está de olho nessa almofada que tem um tempão, sabe o que é? Ela é boa. Olha para você ver, para esconder a barriguinha. Uai, pera aí, não. Espera aí que eu vou pegar uma também. Vamos pegar uma também, né? Vamos continuar, gente. Vamos lá. Nós ficamos sem, Larissa. Ah, não, eu escondo no violão, né? Eu não escondo com nada, ué? Ah, beleza. E o que é que eu faço agora, gente? Já sei. Tudo é só na postura. O CD, o CD. Aí, ó. Ficou até bonito, hein? Hoje eu vou te falar, esse programa não tem... Chega sexta-feira, eu acho que a gente desanda totalmente. Eu já falei, Larissa, o problema é você, minha filha. É, o problema está comigo, gente. Tá. O problema está com você. Gente, deixa eu mostrar aqui. Luiz Henrique e Otávio. Ao vivo, em campanha. Mas, gente, peraí. Deixa eu entender o seguinte. Vocês vieram de Juiz de Fora. Gente, beijo para Juiz de Fora! Beijo para vocês, para toda a zona da mata. Mas, vocês vieram de Juiz de Fora. E vocês fizeram show em campanha. Campanha não é aqui? Sim, campanha aqui. No sul de Minas. No sul de Minas. No sul de Minas. Como é que é esse negócio? Vocês ficam pipocando? O que é isso? A gente até participou da Olimpíada Campanhense aqui em campanha e a gente aproveitou a oportunidade para gravar o nosso CD, que iria ser no Rio. Aí, como é uma festa muito grande, de estrutura muito boa, eu falava, vamos gravar em campanha. Estamos em casa ali, perto. Aí, resolvendo. Fizemos ao vivo em campanha. Muito bem. Mas, eu vou dizer mais, gente. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eles são de três pontas. É isso mesmo? Três pontas? Isso. Traz três pontas. Aqui do lado, de lojinha. Aí, ó. Tá vendo? Pertinho, pertinho. Pertinho. Vamos parar em Juiz de Fora aí para você ver. Então, é um bom começo. Vamos começar por aí, Larissa? Vamos começar por isso. Como foi essa coisa de sair de Três Pontas para chegar a Juiz de Fora? Sim, é. Juiz de Fora é porque nosso escritório é de lá. Então, toda a estrutura está lá. Então, fica muito mais fácil para a gente. É mais centralizado para a gente sair para os outros shows, entendeu? Do que aqui em Três Pontas, que é mais complicado sair. Mas, conta para a gente como que isso aconteceu. Alguém assistiu o show de vocês, né? Vocês são irmãos, primos, amigos de infância. Porque toda dupla surge de algum desses pontos aí. Irmãos de outra mãe, né? Mas, porque viramos com o dia a dia. Porque, se a gente contar o jeito que a gente conheceu, ninguém acredita. Então, conta. Eu vou até sentar direito. Pode sentar. Eu também adoro ouvir. Pega a senhora, a senhora adora. Senta que lá vem história. A gente fazia um curso de computação que não tem nada a ver com a música. Só que eu era aquele rapaz de bagunça, que gostava de chegar lá, ficar com fone no ouvido, ficar escutando música. Aí eu olhei para o lado, assim, estava esse rapaz do meu lado. A mesma coisa. Aí eu ficava na conversa. Bagunceiro também. Bagunceiro, bagunceiro. Nossa. Aí ficava, nossa. Estou vendo aí, já pegou a carinha dele, né? De inocente. Chegou aqui sentando, pegando a montada. Aí chegava, você viu a música nova que saiu e tal? Aí ficava nesse papo. Aí foi aí que a gente conheceu. Mas se perguntar para a gente, nossa, como é que, igual a gente fez montagem e manutenção de computador. Se perguntar para a gente como que liga um computador hoje, eu não faço ideia. Nenhum dos dois sabe. Ele que não quis prestar atenção lá. Pois é, na verdade vocês ficavam discutindo. Ah, prestou. Eu prestei atenção, sei tudo. A gente falava, ele tem um monte de computador para o senhor olhar para a gente. Pode ser? Claro que pode. Tudo vai me ajudar. Eu vou querer ver essa. Sabe nada, o negócio de vocês é música. É música. Bom, aí então vocês estão lá em Juiz de Fora, porque o escritório é de lá. Vocês são do mesmo escritório que o Tuca, né? Vou até mostrar aqui que a gente recebeu também o novo trabalho do Tuca, né? Tuca ao vivo. Você não sai da minha cabeça. Ei, Larissa de Oliveira. Ei. Você não sai da minha cabeça, hein, Larissa? Lembrei desses tempos. É o tempo bom, né, gente? Quando a gente cobria os axés da vida, entrevistando o Tuca Fernandes, né? Não sai da cabeça. Bom demais, né? Não sai da cabeça, Larissa. Nunca mais. Não sai da cabeça. Então vocês são do mesmo escritório, não é isso? Isso. Tem uma galera lá do Tuca Fernandes, que é a Cooper Show. Aí que é em Juiz de Fora. Ah, entendi. Bom, então vocês já têm um trabalho profissional bem consolidado, né? Não é mais aquela coisa de brincar, de cantar. É, com certeza. Não é isso? Tem uma galera que depende da gente pra poder viver, né? Olha, olha a resposta, hein? É uma responsabilidade bem grande. Foi forte ouvir isso, né? Então, até o final do programa, você tem um momento pra você fazer uma frase bem forte. É que eu gosto dessas coisas, gente. Ela gosta de uma frase de impacto. Eu gosto de uma frase de impacto, entendeu? Eu ainda vou pensar. O do Luz Henrique é o cara das frases de impacto, né? Ele sempre solta uma frase assim. Ele é assim também. Pois é, então essa frase de impacto, dessa música de trabalho de vocês, quem criou? Foi você? Não, não foi eu, não. Gente, não tô brincando, não. Quando o Piu Piu der mole pro Frajola. Gente, é mesmo, reverente. Essa música, Jorge chegou pra gente, nosso produtor e falou, cara, presta atenção nessa música. Ele compôs, eu falei, cara, que sacada incrível, que sacada incrível. Porque, assim, quando o Piu Piu der mole pro Frajola, nunca. Não, não, não existe. Aí o cara fala na música, olha, eu só vou te esquecer quando o Piu Piu der mole pro Frajola. Então, nunca que ele vai esquecer a esposa, a namorada dele. Vai ficar pra sempre na cabeça, né? Vai ficar pra sempre. E vai durar pra sempre, né? Por que nervoso, assim, no desenho, né? Porque o negócio não... É verdade. Todo mundo espera, né? Pô, não vai acontecer. Não esperando aquilo, mas não... O que a gente pensa com essa música? Porque, assim, toda música, hoje em dia, sertaneja a maioria delas, no caso. Sempre termina com um final triste, sabe? O cara tá com a corneia na mulher e vai pra lá e um, cada um pra um lado. E se não, essa história... Cada um vai beber de um lado. Esses dois, os dois continuam juntos, né? Ah, que lindo! Essa aqui é a moral da história. É claro, óbvio, eu sei, eu imagino que vocês devem ter pensado assim, olha, nós vamos lá no Mais Estilo e nós vamos encerrar o programa com a música... Quando o Pipiu der mole para... Não foi bom isso, não foi? Não é o Pipiu, gente. É o Piu Piu der mole pro Frajola. Hoje eu vou te falar, daqui a pouco eu vou ser demitida rapidinho desse programa, só pode. Então, vocês devem ter pensado que essa seria a música pra gente terminar o programa, mas eu quero que essa seja a primeira, que agora eu quero ouvir essa música com o final feliz. Tô super curiosa. Vamos ver como é que é. Diz que tá sucesso aí nas rádios, né? Não, e tem videoclipe, gente? É, inclusive, a gente lançou a música faz, o que, uma semana, mais ou menos, e já tá com 10 mil visualizações no YouTube e vamos começar a divulgar mais ainda, ó. Beijo no ombro. Isso aí, vamos lá. Presta atenção nessa moto que ela é boa demais, viu? Vamos lá. E será que depois que saímos daqui vai ser mesmo tudo novo? Será que amanhã não vamos ligar um pro outro pedindo socorro? Ou será que o destino daqui a uns 10 anos vai nos pregar uma peça? E é saber que se exploda por hoje esse papo de briga? E será que depois que saímos daqui vai ser mesmo tudo novo? Será que amanhã não vamos ligar um pro outro pedindo socorro? Ou será que o destino daqui a uns 10 anos vai nos pregar uma peça? E é saber que se exploda por hoje esse papo de briga? Vamos logo pra casa? Vamos logo pra casa arrumar nossa vida? Ou amanhã vai chegar? Eu não quero te ver e eu não quero te ver e eu não quero te ver indo embora. Larga de ser boba, só vou te esquecer quando o piu-piu der mole pro frajola. Larissa de Oliveira. E o tanto que... É verdade, afinal, feliz. Ele não vai esquecer dela. Não vai esquecer jamais, jamais. Será que é feliz? É feliz? Eu acho que é. Tomara, né? Espero que ela seja uma boa esposa, ele seja um bom esposo. E marido, né? Vocês dois vão ficar conversando ou eu posso também falar? Ah, desculpa, vamos lá. Obrigada, porque eu tô tentando falar, eu tô tentando... Gente, eu tô chocada com essa música e tô chocada com a qualidade vocal de vocês. Que música linda. Começa que dá um papo! A voz difícil, né? A segunda voz é sempre muito difícil. É muito legal quando a gente vê que tem realmente um entrosamento da dupla. Quando as duas vozes aparecem. Aparecem. É, exato. Não é? Nossa, muito bom, muito bom. Mas é que me fala uma coisa, vocês seguem a regra de que é Luiz Henrique e Otávio? Ou é Luiz Henrique e Otávio? Ah, tem que seguir a regra. É Luiz Henrique e Otávio. É porque você sabe que tem essa regra, né, querido? Porque pra mim, eu fiquei assim uns 20 anos da minha vida tentando descobrir quem era o Chitãozinho e quem era o Chororó. O dia que eu descobri que sempre a dupla fica na mesma posição, tudo mudou na minha vida. É, porque eles brincam com aquele negócio de Chitãozinho e o Chororó ser uma pessoa só, igual o Sandy e o Júnior ser uma pessoa só, né? Então você tava ali na dúvida. Agora eu fico na dúvida quando é, por exemplo, assim, um trio, né? Como é que faz? Quando é o Zezé, o Di Camargo e o Luciano. São três. Eu não sei quem. Tem que continuar na hora. Sempre aparece dois, né? Cadê o terceiro que a gente mandou? Pois é, menina. Essa Angélica é boa demais, né? Mas esse negócio de chamar pelo nome da dupla, isso acontece direto, cara. Chega aqui, ei, Luiz Henrique e Otávio. Fala, ai meu Deus. Os amigos, principalmente, pegam no pé com força, gente. Pega no pé com força. Qualquer lugar que a gente chega e fala, e aí, Luiz Henrique e Otávio? Gente, mas pensa, Sandy e Júnior, tanto que esses dois passaram por isso, a Sandy sempre foi Sandy e Júnior. Ela nunca foi Sandy na vida, né? Agora a galera tá tentando desvincular essa imagem, mas mesmo assim não dá certo. É problema de dupla. Trinta anos. Esse é o problema de dupla. Tem essas coisas, não sofra. Agora, menino, essa sua voz, Otávio, deixa eu falar uma coisa. Obrigado. Luan Santana, você. Luan Santana! Um dia a gente fica bom igual a ele, se Deus quiser. Não, querido, bom você já é, agora tem que ficar rico igual a ele. O resto tá bom também. É rico, verdade. Não é? Esse negócio é que é o esquema. Bom, o rico ainda não chegou lá no Luan Santana, porque, né? Ali vai chegar, vai, eu tenho certeza. Pelo amor de Deus, gente, tô ralando demais. Tem a estrada boa pra chegar lá. O talento que vocês têm, né? O trabalho, o brilho que vocês têm, vocês vão chegar lá assim. Mas a gente sabe que é um caminho que demora um bocado pra chegar. Agora, e assim a mulherada, pegar a mulherada geral, já pegam assim igual o Luan Santana? Mas você pode ver que pela cara o Luiz Henrique já é o mais, né? O mais pra frente da dupla, né? Que nada. Ele já tem um pezinho mais lá, já é mais safado, né? Aí fica me queimando assim pros outros. Você autorizou ele a falar isso? Nada a ver, né? Nada a ver? Eu sou um rapaz tão sério. Chego no show, falo, não, vamos ali, vamos fazer o show. Acabou, vamos tirar as fotos com os fãs e vamos pro hotel descansar que amanhã tem mais. Aí chega nos lugares, ele fica falando isso de mim. Não sei por quê. Entendi. Ô Angélica, agora sabe uma coisa que eu tô reparando? Você falou o negócio de Luan Santana, mas você reparou no cabelo? Eles são fashions iguais? Não, na verdade eu tô preocupada, menina, porque realmente esse negócio deles não chegarem assim, né? No salário do Luan Santana, eu fiquei preocupada. Larissa, nós temos que fazer uma campanha pra esses dois. Mas um tá com a calça rasgada e o outro com a calça curta. Eu tô preocupada com esses mil. Vamos fazer uma campanha? Isso é mais estilo, Angélica. Ah, desculpa, é isso. Não é? É o nome do programa. Mais estilo. Estilo. A gente falou, vamos no mais estilo. Vamos um pouco de diferença. Vamos no estiloso. O comum é que não mais. Tudo de jeito nenhum, a gente tem que ir bem, apresentável, ó. Mas vocês então, vocês então são desse tipo assim, que pensa no estilo de andar sempre na moda, porque o que a gente vê, muita dupla sertaneja é o negócio da bota, da calça Dois números a menos do que a pessoa veste. Não sei como é que aguenta cantar, gente. Tem o negócio apertando, não sei o que... Negócio apertando. Falta o ar, gente. Não tem como, não. Aquela meia que eles colocam assim, ó, na calça. Ô, gente. Ô, povo bobo. Né, assim, não? Vocês não são desse tipo, não. Mas vocês cuidam muito do visual, né? É, igual a galera fala, hoje, cantar não é só cantar mais. Você tem que ter uma aparência apresentável, porque a gente não é bonito, mas a gente tem que ficar menos feio pra poder chegar ali mais. Quem falou? Isso é pra ganhar elogio, Angélica. Ô, gente, por favor, liga pra cá, gente. Liga aqui pra Rede Mais, fala que eles são bonitos, que eles estão carentes. Tá querendo elogio. É, tá querendo elogio. Mas, olha só, isso já é uma característica de vocês, né? Esse lado fashion, né? Esse lado diferente do sertanejo, que não é aquele sertanejo padrão, né? É, tipo, um cabelo, a gente sempre tenta tá cortando um cabelo do estilo da época, mas, assim, eu, se você me ver assim aqui hoje, eu sou mais arrumadinho. Mas, quando eu tô mais tranquilo, eu gosto de usar uma botina também, uma calça mais tranquila, que eu sou daqui, né? Eu sou dessa região e a galera aqui gosta, né? Dessa origem mais simples, da roça, de verdade. Ah, então você tem calça mais comprida, né? Essa aqui é porque não deu mesmo. Ela falou, ó, pelo dinheiro que você tem, dá pra fazer até ali, até ali. Eu falei, não, moça, faz o resto pra mim. Ela, não, solta aí. Eu falei, ok. Tá vendo? Eles estão querendo elogio, viu? E tá aí fazendo um charminho, falando que não tem dinheiro comprar uma calça maior. Mas, né, não, aqui, nós acompanhamos a moda. Viu, a Angélica tá brincando, mas ela sabe que isso é super tendência, viu? Super tendência. Minha mãe falou, tá? Usa que é bom. Eu falei, então tá bom. Não, fala a verdade. Sua mãe da Palpite mesmo? Tá, cara. Nas suas roupas. Ela que faz tudo pra mim. É mesmo? Roupa, ela que compra, ela que faz tudo. Sério? É verdade. E quando você arruma namorada, como é que é? Ih, gente, vou falar uma coisa que você... Ela também da Palpite, ela que arruma as namoradas pra você não, né? Nunca namorei. Ah, gente! Nunca namorou, assim, nunca namorou, nunca falou pra menina que ela tá namorando. Porque, ó, a turma tem medo da minha mãe, porque, ó, a moça pra chegar lá em casa... Como é que sua mãe chama? Claudineia. A dona Neia. Ciumenta? Nossa, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que aquela mulher ciumenta. Gente do céu. É filho único? Não, eu tenho mais duas irmãs. Ah, é filho único. É filho único. Então, dona Neia, olha aqui, querida, fundo nos meus olhos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma coluna deste programa agora, que pode ser muito útil pra você. Pode te ajudar muito. Dog Fitness. Dog Fitness. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico, que é a humanização dos animais. Estamos hoje com a presença da doutora Cristiane, que já esteve aqui conosco algumas vezes e está novamente nos auxiliando aqui para trazer mais conhecimento para o nosso programa. Eu queria começar perguntando o que seria a definição de humanização. A humanização é a gente trazer as tendências humanas, tudo que é do comportamento humano e estar colocando isso nos animais. É, roupas, acessórios, sapatinhos, toucas, mudar bastante a alimentação, os sentimentos que a gente está colocando, como tratar os animais como se fossem humanos. E você, como médica veterinária, você já pegou algum caso onde o animal começou a sofrer de alguma doença por conta dessa humanização? Já aconteceu, sim. Porque o que acontece? Quando a gente excede nessa humanização, a gente está mudando os hábitos e os comportamentos deles. Então, sim, está tirando o que é realmente da natureza. Então, sim, certas resistências, certas coisas que eles têm, o comportamento animal, que ele vai ter, tem que se expressar, tem que ser expressado, vai tirando isso. Mas já houve casos também dessa humanização até fazer um certo bem. Então, isso daí é polêmico por causa disso. Tudo que é exagero faz mal. Até para a gente, para nós seres humanos. Tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, que começa a ser um exagero, isso faz mal para a gente. E para eles também. O importante é o proprietário não esquecer também que tem certas coisas que ele tem que ser tratado como animal. Até essa questão, sim, de às vezes não deixar sair na rua, porque para não sujar e não machucar a patinha. O animal precisa disso. Ele precisa da convivência com outros animais. Então, pessoal, vocês viram aí muitas informações que a doutora Cristiane passou para a gente, na verdade. E eu, como trabalho com comportamento canino, tenho só um recadinho para dar para vocês. Deixar com que os seus cães expressem as suas necessidades. Não bloquear nenhum comportamento que seja natural do cão. É isso aí, meus amores. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Dona Neia, está vendo? Então eu falo para você, você, porque é minha amiga. Deve ser da minha idade até, né? Neia, querida. Um pitbull pode ser? Pitbull. É, ela pode escolher uma raça, assim, tranquila, para defender o portão da casa dela. Pode, pode ser também. Não compra aqueles cachorrinhos cheios de frufru, não, que o outro vai levar para passear, vai encher de menina perguntando. Vai piorar a situação. Se bem que ele tem, viu, cachorrinho cheio de frufru lá, amarradinho. Ah, esse nome é... E as ápsulas? Aí, ó, está vendo? É isso que as meninas fazem. Ah, que lindo! Que lindo! Viu? Não, Rottweiler, pitbull, vai nessa onda, querida. Escuta aqui sua amiga, sua amiga sabe o que está dizendo. Também sou mãe de dois rapazes e sei como é. É verdade, a gente. A Rott é ciumenta também. Sou, não é assim, não. Ela tem um rapaz, ela tem ciúme dele. Para namorar com o meu filho, tem que mandar currículo, passar pelo RH, está pensando o quê, né? Não é quase assim, não. Ofe, Maria. Olha, eu estou até nervosa, eu vou chamar o intervalo. A gente podia tocar mais uma música para o intervalo, pode ser? Agora, então vamos lá. Vamos fazer um cover aqui agora. Vamos fazer um cover? Vamos. Vamos lá, dona Maria, deixa eu namorar sua filha, eu que estou precisando. Olha! Olha! Me desculpe vir aqui desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné para trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje não vou aceitar levar o não para casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu, que Deus pintou e jogou fora o pincel. Tchau! 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 Tchau!